E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez com CSGO, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo, a partida foi bacana mesmo, dessa vez eu fiz bonito, hein? Fica com o vídeo aí, valeu! Eita, essa tela aqui eu não conheço não. Pensei que tinha uma tela dessa no CS 1.6. Porra, matei o cara aqui, mano. Não sei que armas são boas aqui, não. Calma, negada, vocês estão atirando um no outro? Que loucura. Calma, velho. Bicho, pessoal assustado. Tem que recarregar. Tem que recarregar. Ah, é por um... Caraca. Quase. Beleza. Estão lá em cima. Estou aqui. Ai, calma a bola! Acerta! Beleza. Boa, clã. Beleza. Não. Não vai matar na foquinha, não! Porra! Vou dar esse KSM aqui, né? Tem que contar a partida pra... Porra! Aí me deram essa arminha de novo. Essa arminha sempre vem pra mim. Hum, muito perto não deu. Essa aqui eu não gosto, não. Mas vamos com ela mesmo. Vai fazer o que, né? É a que tem pra hoje? Nossa, não tem dano. Esse cara é pequeno e fraco, velho. Como é que me tomam dano dessa altura, menino? Cadê? Cadê essa galera louca? Beleza. Me assusta assim não, porra. Onde é negado, a doida? Hum... Essa é muito ruim, mano. Não gosto dela, não. Essa aqui deve ser boa pra essa tela. O que aconteceu ali? Deu lag? Pô, acertei o cara, velho. Opa! Dois de uma vez. Ah, esse aí não foi. Tá vendo ninguém passando ali, mas eu não queria ser. Caraca, velho. Nossa, essa arma é muito ruim, mano. Muito, muito ruim. Não, cadê? Cadê vocês? Mais um. Ai! Nossa, tava com seu nariz, mano. Ainda bem que era amigo. Ah, mano. Tá na frente, mano. Porra. Fox me matou. Não, cara. Eu não quero essa arma. Muito ruim. Muito, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Olha aí. Olha aí. Cadê o neguinho? Não tem ninguém aqui Meu parceiro ali Que susto Vamos pela saída Sai da frente Morra a ceia Cadê o pessoal? Cadê a galerinha gente boa Pra gente matar? Ô, calma aí, meu irmão Você vai se sentar agressivo? Não, vou voltar pra cá Acho que eu não vou aguentar mais um tiro aqui Ai, tô travado aqui Ai Não teve jeito Nossa, essa aqui é boa pra essa pista Pista, nossa Essa tela aqui Opa Foi dois patinhos Não deu Aí, ó Me deram essa arma de novo Não sou eu que pego ela É só o que me dá ela Nossa Desculpa aí Caraca Agora não tá legal o jogo não Vou morrer duas assim Então Então já Oh, meu Deus Será que eu mais perdi do que eu, mano? Mano, nega Essa arma aqui é meio fraca, né? Ai Nossa, velho Não, 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 não Não quero Não, não quero essa, velho Beleza Opa Desculpa aí, hein, pessoal Desculpa aí, mas Matei vocês Opa Tem um carinha lá no fundo Essa arma aqui não é boa pra isso Vou me aproximar mais Mais um pouco Calma Aí, galera Ficou-me em primeiro dessa vez, hein Boa Matamos 34 e morremos 14 Tá bom, hein Mas, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa vez a gente chegou em primeiro Tô melhorando esse jogo aqui, hein Valeu todo mundo que assistiu até o final E até a próxima Fui! Tchau 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 Tchau